Hoje nós aprovamos, convertemos em lei uma medida provisória do Poder Executivo que permite o refinanciamento para aqueles que estão com débitos de ICMS, não só os que estão com débitos ativos, mas mesmo aqueles que já estão na dívida ativa ou os que haviam refinanciado. E agora todos terão a possibilidade de refinanciar os seus débitos e assim evitar problemas com o cadastro. Terão até 31 de julho deste ano para resolver as pendências. Essa é uma forma também de fazer com que movimentem mais recursos na nossa economia e que aqueles que em razão da pandemia ou em razão da crise econômica não puderam pagar o ICMS em dias, que agora se regularizem junto ao poder público.